De acordo com informações e com essas imagens cedidas pelo portal Plox, a vítima estacionou o veículo dela repentinamente nesta área do posto de combustíveis no bairro Timirim, em Timóteo. Ele trancou o carro dentro com ele, ele deve ter passado mal lá dentro. Os funcionários se preocuparam com a situação do motorista que, segundo eles, estava por muito tempo com a cabeça abaixada sobre o volante. Ao verificarem, eles perceberam que ele estava inconsciente. Daí, resolveram acionar rapidamente uma unidade de saúde do município. Nós fomos olhar e estava lá meio babando e não conseguia abrir o carro. Preocupados com o motorista e até com medo de que ele sufocasse, os frentistas quebraram um dos vidros do veículo para que fosse aberta a porta e feito socorro à vítima que estava desacordada. Segundo os socorristas, o homem é diabético e tem algumas outras complicações. Ele está quase bem desacordado, não está sentindo cor. Ele já tem um problema de saúde, segundo o pessoal. A gente vai estar levando ali para ver direitinho. O oxigênio, ela vai colocar. A hipoglicemia pode ser. Ele já tem uma L. Ele tem um diabético. Diabético. Após receber os primeiros cuidados ainda dentro da ambulância, a vítima foi encaminhada ao Hospital Vital Brasil. E aí